No meio mais jovem, eu diria que não, ou seja, numa idade até aos 25, 30 anos, eu acho que dificilmente alguém ignora o digital, contas é um caso pontual. Mas mesmo assim, comparado com muitos países, eu acho que Portugal está muito, mas muito à frente. Temos a grande vantagem de, eu acho que o inglês sempre foi uma língua muito bem aceita em Portugal, e tu tens sempre essa vantagem, por exemplo, comparado com a Espanha, não é? Sei lá, acima dos 30 anos, tens muitas pessoas que não sabem sequer falar inglês, e ainda continuam a ver séries dobradas, e televisão dobrada na Alemanha é a mesma coisa, se bem que os alemães estão muito mais à frente, mas comparando com a Espanha, eu não acredito que as coisas já estejam assim tão máis quanto isso. Às vezes é mais a dificuldade, e agora voltando já para a parte profissional de empresas e de marcas, de ainda encararem o digital como ainda estão, às vezes, uns anos atrás, cursas a adaptar para a realidade de agora. Por exemplo, marketing de influência ainda é alguma coisa desconhecida? Não, continuamos a preferir o tradicional Facebook, o site, pronto. E é incrível que às vezes se descubra empresas, que eu acho, empresas que faturam muito, 40, 50 milhões de euros, e vêm ter comigo e eu percebo que a realidade é, incrivelmente, estão muitos anos atrás, percebes? E essa é a parte que às vezes me assusta um bocadinho, e ainda esta semana, aliás, segunda-feira, vou ter uma reunião com uma empresa dessas, percebes? Que é uma das maiores em Portugal, mas, de facto, tem uma lacuna muito grande no digital. O seu negócio, o seu corre funciona muito bem, porque o produto é bom, mas, efetivamente, no digital podiam ainda transformar aquilo em muito melhor. Depois há o lado oposto, que é receber pedidos pelo livro que fiz, por exemplo, estou a fazer duas consultorias digitais para o Brasil, para duas figuras públicas brasileiras que me pediram ajuda, uma delas com milhões de seguidores. O que não deixa de sair também interessante, pois tu a largas, não está restrito a Portugal. mas, por exemplo, o Brasil ainda é muito pior, há anos de luz de Portugal. Tens os dois centros, realmente, o Rio de Janeiro e a São Paulo, mas o resto é inacreditável, a lacuna digital que ainda existe.